Futebol é prático. Pra mim é prático, porque eu compro o ingresso pela internet. Só o fato de não pegar a fila, já vale 12 reais. Ser sócio do futebol é vantajoso. Pro churrasco aqui, ó, comprei cerveja, refrigerante. Só o desconto foi mais de 12 reais. Ser sócio do futebol é bom demais. E ainda tem os benefícios. Olha quem eu trouxe pra festa do meu sobrinho. Ser sócio do futebol é bom para o Cruzeiro e melhor ainda para vocês. Salve, salve, Nação Azul. Tudo bem com vocês? Ó, por aqui tá tudo ótimo. O cheirinho de campeão está no ar. Já deu pra perceber que o apoio da maior torcida de Minas Gerais ajudou e muito. O Cruzeiro entrou com muita raça em campo em domingo e foi o campeão mineiro de 2018. Agora, TV Mafia Azul mais uma vez aqui na Toca da Raposa pra cobrir mais um treino. E bora lá que tem coletiva e jogador novo na área. Aqui na sala de imprensa foi apresentado o novo reforço do Cruzeiro. O lateral esquerdo, Patrick Bray, jovem de 20 anos, vem do Tupi e mostrou ter muita personalidade. O sonho do garoto é ser o melhor do mundo e acredita que tem plenas condições para isso. É, então, primeiramente agradecer a diretoria aí, a comissão, né, que acho que a confiança deles é essencial pra gente chegar num patamar desse, né, um clube grande. Acho que hoje no Top 5 do Brasil, né, disputando os campeonatos mais importantes do país e fico muito feliz, né, cara. Acho que desde os 13 anos eu venho lutando pra chegar onde eu cheguei agora. E com certeza quero crescer mais, mas tudo no seu tempo, né. Então, pretendo fazer um ano maravilhoso, não só o primeiro, mas cumprir todo o meu contrato e deixar Deus guiar as coisas da melhor forma possível. Até que ponto trabalhar com o Egito, que foi eleito um dos melhores laterais esquerdos enquanto esteve no Cruzeiro, está de volta, pode te auxiliar também nesse crescimento? É, com certeza. Vou tentar aprender o máximo possível com ele e se eu quero me tornar o melhor lateral esquerdo do mundo, eu tenho que estar entre os melhores, né. Eu acho que a gente tem que sonhar mesmo e eu acredito que eu tenha plenas condições. O diretor de futebol da Raposa, Marcelo Dijan, aproveitou a apresentação do jogador e respondeu as perguntas sobre a renovação do zagueiro Dedé e sobre o futuro de Lucas Silva no time. Bom, com relação ao Dedé, realmente nós estamos conversando, né, e praticamente devemos acertar o mais rápido possível uma renovação. O Dedé já tinha contrato até 31 de dezembro e nós estamos estudando mais um, dois anos de prorrogação e devemos concretizar isso aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. Sobre o Lucas Silva, o contrato dele vai até meio do ano, né, nós também temos que ouvir o Real, que é o time que detém os direitos dele e também o Lucas Silva, vamos estar conversando com ele sobre uma possível prorrogação ou não. Vamos estar conversando sobre tudo isso agora que já está chegando ao final do campeonato, né, do contrato dele e para tomarmos uma decisão em conjunto. Para finalizar, o meio Tiago Neves falou com os jornalistas e afirmou que já estava com saudade de treinar na toca e que agora a festa acabou e é hora de voltar a concentrar. Eu demais, o tanto que a gente sofreu, né, pré-temporada curta, jogos aí complicados fora de casa, mas a gente fez por merecer, eu acho que nada mais justo do que a taça vir para cá, para a toca, para o Cruzeiro. Foi o primeiro objetivo alcançado, o que a gente queria e ela aqui fica muito mais bonita, né, ela aqui na toca, só tinha que trocar essa aqui e botar um azulzinho branco, mas está beleza. Então a taça aí, o objetivo que a gente queria foi alcançado, só que agora o foco já é buscar outros títulos aí. Confesso que eu queria voltar aqui, já estava com saudade da rapaziada e a festa já passou, a gente teve aí dois dias para comemorar, para zoar quem tinha que zoar, então agora é foco total de novo aqui no Cruzeiro, porque a taça é nossa, mas a gente quer colocar aqui no final do ano mais umas duas. Logo após o fim do campeonato mineiro, o Cruzeiro fez um treino leve por aqui e volta a focar na Copa Libertadores e também no campeonato brasileiro, que começa essa semana. O Cruzeiro enfrenta o Grêmio nesse sábado aqui em BH. Por hoje é só galera, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri